Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na minha cozinha, sem produção nenhuma, sem maquiagem de cara lavada e tudo, porque hoje eu vou fazer uma cuca, uma cuca rápida, que é uma receitinha da minha avó. É uma receita típica de família, que desde criança eu vejo a minha avó fazenda, ela sempre faz essa cuca e eu trouxe para minha casa, eu faço e todo mundo ama, adora essa cuca de paixão. A Sofia chama a cuca da vida. Eu vou aproveitar que a Sofia foi para a escola, meu esposo está trabalhando e vou fazer uma cuca, quando eles chegarem vai ter cuca para a gente. Bora aprender como é que faz, eu vou mostrar para vocês os ingredientes e já vamos fazendo junto. Eu vou começar com os ovos, eu sempre quebro numa tigelinha antes de usar, porque caso ele esteja estragado, eu posso usar outro, eu vou usar dois ovos, duas xícaras de açúcar, duas xícaras de leite, essa minha bandeja é muito pequena, vou ter que ir para a minha, essa é a maior, vou virar aqui, uma colher de margarina bem cheia e duas colheres de azeite ou de óleo, o que vocês preferirem, aí mistura bem, uma raspa de limão, eu pego o limão no ralador e raspo, uma raspinha de limão assim, coloco na massa, os líquidos vamos para a farinha. Três xícaras de farinha. Continua misturados. Olha como fica linda a massa com o ovo caseiro, fica bem amarelinho. E aí tu já aproveita e faz um exercício, porque o tanto de açúcar que tu colocou nessa massa, que tu vai ter que queimar depois que tu comer, tu aproveita e já faz um exercício aqui com o braço. ó, fermento químico, duas colheres de fermento químico, depois de bater bem a massa, duas colheres bem cheia, tá? Curada, essa é a consistência dela, ó. Peguei uma forma, acho que é de 35 centímetros, já untei ela com gordura e farinha e vou colocar a minha massa aqui, ó. Aí como se não bastasse aquele monte de açúcar que tu colocou, a gente ainda vai colocar goiabada, porque lembre-se, isso é uma cuca da vovó, então é bem gorda, é bem doce, bem delícia. Coloco mais ou menos uns 100 gramas de... Coloca assim, com delicadeza, tá? Ó, delicadeza na hora de colocar a goiabada. Cuca, massa da cuca pronta. Com goiabada e tudo, agora a gente vai fazer a farofa da cuca. Pra fazer a farofa da cuca, eu vou usar meia xícara de farinha de trigo, mais ou menos meia xícara de açúcar e canela. Eu coloco uma colher de canela, que eu gosto de canela. E a minha avó usa óleo, mas, 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 eu gosto de usar manteiga pra fazer essa misturinha. Um pouquinho de óleo só pra dar aquela... E aí eu vou misturando isso aqui até formar uma farofinha. Coloquei muita manteiga, gente. A farofa tem que ficar mais esfarelada. Coloquem menos manteiga. Eu, porque hoje eu resolvi gravar e a minha farofa resolveu não dar muito certo. Mas é isso. Ela fica assim. E tu vai colocando em cima da cuca. Cuca pronta. Com farofa e tudo, vou levar para o forno pré-agrecido. 180 graus. Assar por 40 minutos. 30, depende do seu forno. 30 ou 40 minutos. Agora eu vou levar pra assar. 40 minutos depois, está prontinha a minha cuca. Ela fica muito fofinha. Muito fofinha. Olha isso. Agora eu vou tomar café. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e me siga nas minhas outras redes sociais. E deixe nos comentários o que vocês acharam desse vídeo mais, assim, simples, sem muita produção. É isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.